Toda vez que você derrota um mob do Minecraft, você tem uma chance de dropar um troféu dele. O único problema é que é uma chance em mil. E hoje eu vou trabalhar pra conseguir troféus de todos os mobs do Minecraft, não importa o quão difícil seja. Eu não consigo andar, ah, pelo amor de Deus, aviso. Na hora de fazer uma intro de um vídeo, fica essa dica pra vocês. Não coloca 30 mil vacas. Meu Minecraft travou. Eu tive que reiniciar meu computador. Bom dia, vocês estão bons? Mais um dia aqui de Minecraft Odisseia. Pra quem não sabe, aqui em Minecraft Odisseia, a gente tá trabalhando em várias coisas aqui na nossa base do Aether. Primeira parte, a nossa coleção de espadas. Nosso gato maneiro, Maker Treff. Nossa farm de magia, que em breve vamos usar de novo. E o nosso projeto mais recente, a nossa ala do Avaritia. Aonde nós estamos fazendo uma farm infinita de uma singularidade do Avaritia, pra ajudar o povo do Avaritia. Pra quem não sabe, tem uma galera aqui em Minecraft Odisseia, que tá focadona em zerar o Avaritia. E eu dei essa ajuda pra eles, porque eu quero que eles consigam. Porque o meu grande objetivo aqui é ficar imortal, a ponto nem do Avaritia, o mod mais roubado, conseguir me derrotar. Como eu tenho esse item aqui, que é do Aether, que faz uma singularidade, eu deixei uma farm dele. Normalmente, esse tipo de farm, a gente tem que colocar um itemzinho de energia, que é esse daqui, o Flux Point. Mas aí você pode perguntar, ou por que uma plantação usa energia? Porque esse item aqui é de energia. Não usa. Funciona assim. Se eu apertar uma teclinha especial aqui, a gente vai conseguir ver todas as checks do Minecraft. Cada check do Minecraft é 16 por 16. E são divididos nesses quadrados. É assim que é criado o mundo do jogo. Se eu não tiver online aqui no Minecraft, e não tiver ninguém aqui na minha base, essa área não vai estar sendo carregada. Como vocês podem ver, aquela outra parte da minha base nem tá aparecendo aqui. Significa que ela tá descarregada. Tudo que tem nela, nesse exato momento, não existe. E só vai ser carregado assim que eu chegar perto. O que significa que essa farm aqui não funciona quando eu não estou perto da minha ilha, no caso no meio ou por aqui. Com esse item, a gente tem um botão aqui chamado Carregar Chunk. Aí, aqui é ficar carregado 24 horas. Se eu colocar 4 desses, essa farm aqui vai funcionar 24 horas por dia, 7 dias da semana. E eu acho que, levando em conta que de ontem pra hoje, só juntou 63 mil itens, o que dá o equivalente a 63 singularidades. Seria uma boa ideia eu colocar isso aqui. Então a gente coloca uma aqui, carrega. Agora na Chunk do lado aqui, carrega. Agora nessa outra aqui, carrega. E na última Chunk aqui, carrega. Agora oficialmente essa área está carregada 24 horas por dia. Tem 63 mil. Vamos ver amanhã. Ah, e pra você que não tá ligado sobre os negócios da Baritia, sai um episódio fazendo a singularidade. Assiste ele que eu explico tudo bem legal. Que hoje o nosso foco é os troféus. E eu quero tentar pegar o troféu de todos os mobs do Minecraft normal, sem ser os dos mods. O que dá todos esses daqui. É, é bastante. Eu queria saber mais sobre os troféus. Então eu decidi vir falar com a pessoa que mais fica online no servidor. Meu mano, mente. Sério, ele é uma das pessoas que realmente fica mais no servidor. Por causa que eu amo gravar meus vídeos de manhã. Eu sei, é estranho acordar de manhã e ter energia pra gritar. Eu gosto, eu gosto. Aí agora são nove da manhã, ele tá on. E quando dá, sei lá, meia-noite, eu tô jogando meus jogos de tiro com o Dino. O mente ainda tá on. Enfim. Calma aí, tem um elevador aqui. O que que é aqui? Zé! É, 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 é. Do nada, LG. O que que manda? Pelo amor de Deus, bom dia. Bom dia. Mano, te perguntar. O que que você sabe exatamente sobre os troféus? Uh, eu sei que só os melhores do mundo ganham aqueles douradão lá, que é o de primeiro lugar, não é isso? Pelo amor de Deus, Zé. Pelo amor de Deus, tá falando coisa séria aqui, cara. É isso. O que é importante que o destino do dia de estreia do planeta do mundo é pendido de você fazer uma piada. E olha lá, começou a RP, começou a RP. Ó, Camaro. Ó os caras aí com RP, ó. Até parece um maluco que fala com pet, né? Mas tudo bem. Zé, que começou aí, porque primeiro de tudo, ó, 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 escuta, ó, ó, essa britadeira aí de fundo na sua casa aí, pra comer de conversa. Então, a vida tem essas coisas tristes, né? Ah, pelo amor de Deus. Mas enrola, o que que troféu fez no final que você quer falar? Eu quero saber se você tem algum troféu do Open Blocks, aquele que quando você derrota um mob tem uma chance de dropar, sabe? Ah, na realidade eu peguei alguns, só não sei se eu tenho aqui ainda. Entendeu? Cara, tem uns caras aí que estavam procurando troféu, 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 e eu vendi uns no início da série, sabe? Então, eu não quero comprar não. Eu só queria saber se você já conseguiu, se você achou que tá difícil, o que você tem na informação? Você quer que eu seja sincero? Pode ser, vou deixar. Eu acho bem difícil conseguir troféus, pois até agora, se não me engano, eu dropei somente três. Então, você vai precisar de bastante sorte aí, ou sei lá, um saque absurdo, algo do tipo. Então, eu tô ligado que chefão dropar mais fácil, porque eu derrotei, acho que dois Wither e eu tenho um. Então, realmente, um dos troféus que eu tinha era de Wither, mas fora o de Wither, eu acho que eu só dropei um de zumbi e um de bruxa, que é um mob que mata muito, então foi muito raro. Tem farm de bruxa? Hum, não. Tá bom, tchau. Tchau, Ligê, boa sorte. Ah, pra que você quer troféu? Vou colocar no meu museu, vou pegar todos no Minecraft. Você acha um multilevel, então. Tá, valeu. Ah, ah, o mente é legal, eu gosto dele, muita gente boa, muita gente boa. Por sinal, enquanto eu falava comumente, eu lembrei que eu tenho o troféu já, o de Wither, ó. E também o daquele bicho lá que estica a cabeça. Ué, ah, ele dropou um item. Mas eu acho que esse troféu não conta, acho que é melhor eu pegar outro, né? Então, deixa eu derrotar outro Wither rapidão. Eu peguei os índios aqui pra derrotar o Wither e... Olha lá. Quem não sabe, como eu expliquei antes, o troféu, você tem uma em mil. É a chance de você conseguir ele. Porém, obviamente, tem condições pra isso funcionar. A primeira, funciona se um jogador derrotar o mob. E a segunda, é que como a chance é de 0.1, se a gente tiver um encantamento de saque, vai subindo exponencialmente. E pra nossa alegria, a nossa espada tem saque 10. O que vai ser uma mão na roda. Talvez a chance diminua, aumente pra 1%. Deve que 1 em 100? Não sei. O que eu sei é que a gente vai derrotar o Wither e vai ser agora pra dropar rapidão. Troféu. Não. Foi. Tem várias maneiras de derrotar ele, mas realmente a melhor é com essa espada, por causa do looting. Então, vamos ficar aqui pra derrotar. Vem pra cá. Pera aí, Zé. Para de correr. Foi. É. Não dropou. Vou ter que derrotar mais um. Pera aí, tive uma ideia pra garantir que vai dropar. Mas vão gostar. Acabei de perceber que eu peguei o bloco errado. Bom, eu fiquei pensando aqui. Se eu dependo de sorte pra conseguir o troféu do Wither, se eu derrotar 16 Wither ao mesmo tempo, talvez fique mais fácil. Ah, eu exploderei. Não. Calma aí. Não. Não vai ser 16. Deu errado, gente. Meu Deus do céu. Calma aí, galera. Nossa, eu não pensei. Se eles explodirem os troféus, não foi uma ideia boa. Repito, não foi uma ideia boa. Derrotei um. Gente, de verdade, isso foi uma ideia horrível. Se eu ficar aqui, eles vão descer? Estão descendo, estão descendo. Gente, vão também magia de raio neles. Por causa que foi uma ideia muito ruim. Vai magia de raio, faz estrago. Faz estrago. Uh! Tá funcionando. Tá funcionando. Eles estão descendo. Tá. Foi um. Dois. É, eu acho que essa batalha do Wither foi uma junção de decisões ruins. E se eu só larga eles aqui e for embora? Então, eu diria que essa foi a pior ideia que eu já tive. Mas, voalá. Troféu do Wither. Conseguimos o primeiro de muitos. Essa fileira aqui eu quero fazer só de chefões. Se bem que temos chefão agora. O Ender Dragon e o Warden. E o Guardian. É, daí acabou. Mas, e se o próximo troféu a gente pegasse de um mob que tem no Minecraft, mas nunca foi adicionado ao jogo? No caso, um mob que a gente só consegue fazer aparecer com comandos. Um mob que eu diria do criativo. Ou, no nosso caso, como nós temos um Minecraft com mobs, um mob que gera alguma estrutura lendária. Ô, mente, lembra alguns episódios atrás, uns vários dias atrás, que você me levou numa torre pra eu conseguir achar os Evokers? Sim, era a torre do Asnovo. Mas, o que que tem isso, LG? Me leva lá de novo. Tá, mas se eu quero ir lá. Evoker e um mob secreto. Hum, tudo bem então. Vem comigo. Aliás, eu tenho um velho truque de mágica. Fica pronto? Tem um elevador aqui, foi mal. Fica pronto, já te chamo. Tá, pra quem não sabe, aquilo ali é uma enderpeu vinculativa. Essa palavra nem existe. Mas vocês entenderam, o mente é vinculado a mim, e quando ele jogar, quem é teleportado sou eu. E eu tô aproveitando e levando um obelisco, pra gente ter uma pedra de teleporte, pra poder voltar aqui depois. Bom, a torre tá aqui. Não muito inteira, LG, mas eu acho que vai servir, não? Vai servir demais. Valeu, Zé. Boa sorte. E agora temos um teleporte pra voltar pra cá. E o mob que a gente quer é este daqui. O Ilusionista. Pra quem não conhece o Ilusionista, ele é um mob do Minecraft que ele foi criado pra vir junto com os Pillagers. Só que ele é tão complicado ele ser derrotado, ou não tá totalmente pronto, que eles não adicionaram. Ó, ele é bem bonitinho, como vocês estão vendo. E o poder dele é o seguinte. Além de ele usar arco e flecha, ele cria três clones dele que ficam voando pra enganar a gente. Então, por exemplo, eu tô batendo aqui, ó, nos clones falsos. Aí eu tenho que conseguir achar o clone verdadeiro dele. Aqui, ó, tem que acertar o verdadeiro. E daí eu consigo derrotar. Por sinal, eu consegui uma alma dele. Legal, mas não é o que eu quero. O bom é que eu só fico aqui no spawner dele, ele nasceu, tome um hit e tem que torcer pra dropar daí. Não é todo mob que vai ter um mob spawner pra ser tão fácil assim. Mas como esse é um mob complicado de achar, vamos aproveitar. Aqui também tem vários outros spawners, como esse cachorro de pila de Ndvex. Então, tem vários mobs que a gente pode conseguir o troféu aqui. Ih, mal presságio. Obviamente vai ter mobs que a gente vai ter mais sorte do que outros. Porém, eu consegui olhar minhas estatísticas do Minecraft pra poder comparar quantos ilusionistas eu tive que derrotar depois. Carmeza. Pois é, né? Será que chove? Dropou! Pillager. Temos mais um troféu. Deixa eu guardar no meu sistema. Mas eu ainda vou ter que continuar aqui, porque o ilusionista não dropou ainda. Dá pra dropar no Vex também e talvez de lobo. Então, seriam vários legais pra dropar. GG, tá funcionando, é o que importa. Ó, eu terminei de derrotar os mobs e veio dois de saqueador. E eu achei um de guardia no meu baú que eu vou jogar fora, porque eu já tinha. Eu quero pegar do zero. Mas, em compensação, eu consegui todos. Então, ilusionista. Dá pra deixar girando aqui. Oito aqui é legal, né? Eita! Que da hora! Vou falar pra vocês que eu acho que é mais legal deixar ele voando. Enfim, temos aqui o zumbi, saqueador, vingador, Vex. O evoker eu não consegui ainda, mas daqui a pouco eu tento de novo. Só queria dar uma atualizada de como tá as coisas. E eu também queria testar a alma e do ilusionista. Hum, cadê a alma e do ilusionista? Ó, alma do ilusionista. Bom, vou guardar, porque eu não sei se tem utilidade. Mas, já temos seis. Falta bastante ainda. E como a gente tá nessa onda de enfrentar os chefões pra conseguir os saros, eu já até sei quais são os dois próximos. Vamos voltar pro mundo normal, porque eu quero enfrentar o chefe da água do Minecraft. Eu tava voando com o meu tridente, procurando o monumento do oceano, até que eu achei essa estrutura toda diferente. E... Tome! Tome! Não dropou. Ó, também não dropou. Vamos ver esse aqui. Tome! Também não dropou. Dropa, 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 dropa. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Toma! Certo, estamos aqui no templo do oceano. Agora eu tenho que derrotar guardians, peixe e, obviamente, o chefe guardião, o Elden guardião. Deemferrando! G, G, dropou, dropou, dropou. Temos um salmão. Tá, o boss guardião, eu sei que vai ser fácil. E o guardião normal tem um bilhão aqui, então não tem problema se demorar. E acabamos de descobrir que o chefão está aqui, porque eu tô com fadiga. E você pode estar se perguntando como que eu vou entrar nessa sala, que tem que minerar pra entrar, levando em conta que eu não consigo quebrar bloco. É fácil. Vou ativar esse modo aqui do meu magia e... Prontinho, gastou toda a minha mana? Gastou, mas foi um buraco aqui. Ó, aqui. O bom dele é que o chefão tem uma chance muito maior de dropar, então vai ser fácil. Só porque eu falei. Mas tudo bem, porque normalmente aqui nessa estrutura sempre tem mais de um. Eu vou explorar aqui de boinha e já já eu acho. Tomara, né? Pronto, achei mais um. Tome, tome. Bom, ainda dá pra procurar, porque normalmente tem três por cada dungeon. É só procurar mais um pouquinho e eu tenho certeza que vai dar certo. Colocar aqui o salmão de apoio, porque eu quero que o Elden guardião fique bem aqui. O que acontece nele? Boa. Nossa, por um segundo eu pensei, e se ele der fadiga de cinco minutos? Só porque eu clico assim. Eu ia ficar meio revoltado, porque eu acabei de ir na base do mente pra ver se tinha alguma coisa pra tirar o efeito de mim. E por sorte tinha. Bom, aqui vai ser o salmão, o guardião e ó, tamo evoluindo, né? Como eu tô fazendo os chefões e pegando os mobs que eu vejo no caminho, eu acho que tá na hora também da gente ir pro guardião. Nossa, o guardião vai ser legal. Ah, por sinal, pera aí. Ô, Mecantrafe, pelo amor de Deus. Peguei um peixe no caminho, tó. Cidade ancestral. Manda procura. Ah, não vai achar, né? Eu tô no Aedra, né? Calma aí. Agora vai. E ó, tá até aqui perto, 500 blocos. Aqui é a base do Dino e aqui é a cidade ancestral. Qual é a chance de não ter mais nada aqui? Bom, vamos ver, né? Tô usando a minha pistola mineradora por causa que ela tem a função de pegar qualquer item e jogar no lixo. Então, é bom que nós vamos descer aqui e não vamos pegar nada no nosso inventário. E chegamos. Bom, aqui vocês estão ligados, né? Não tem segredo. Warden, 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 Skook, Skook, Skook. Cadê os barulhos, parça? Nasce, 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 nasce. Como o Warden é um boss, vai ter a vantagem dele dropar bem mais fácil que os outros mobs. Ele vai nascer, eu acho que é agora, né? Ó, é a quarta vez que a sirene tá fazendo barulho. Já era pra ter nascido. Nasceu. Aqui, ó. É, tá bem escuro, eu sei. Tá bom, tô batendo nele aqui rapidão e derrotamos. Dropou? Dropou um item de Warden. Coração... Esse negócio aqui, mas não dropou o que eu queria, não. Vou colocar uns lampião aqui, porque não tá dando pra enxergar nada, daí eu não consigo gravar, né? Mas até agora nada. Aqui, ó. Nossa, bem melhor agora que dá pra ver, né? Poxa, em real não tá dropando. Bora, 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 bora. Será que o Warden é considerado um boss nas configurações do Minecraft? Porque o GF foi sempre dropou mais rápido e esse aqui não tá dropando nunca. Esse Warden real tá inimigo dos drops. Fui! G! G! Eu tive que derrotar 12 Wardens pra isso. Eu só não vou falar que foi o que mais demorou, porque teve aquele probleminha lá com os Wither. Mas GG. Uuuuh, legal. Bom, de chefão agora é fácil. Só resta o Ender Drago. E pra derrotar ele é bem simples. Eu não tenho certeza se ele dropa de primeira. Então, eu vou pegar Lágrima de Gash e eu fiz alguns cristais do Ender. Aí, se necessário, a gente consegue fazer o dragão renascer. Estamos aqui na Stronghold, local do portal do fim. Ah, verdade, né? Dá pra tentar pegar um troféu de Enderman também, tem que aproveitar. O bom é que aqui tem centenas de Enderman, facinho vai ser. Só sei derrotando vários. Dá pra ver que a minha espada é roubada quando dropa oito pérolas numa só. Foi, finalmente. Nossa, GG. Agora, vou respanar o dragão. E eu acho que o dragão não vai ser difícil não, hein? Pra derrotar o dragão é bem simples. Eu tenho que quebrar todas as torres e derrotar ele. Não tem segredo. E como a gente meio que é mortal, eu vou quebrar as torres tudo na mão mesmo. Quebrar uma, duas, três, quatro, cinco. Ui! Tome. Ué? Seis, sete, oito, nove, dez. Agora é só esperar o dragão descer aqui. Aí, ó. Ele tá vindo. Agora a gente se esconde aqui dentro. Eu acho que com essa espada aqui vai ser bem fácil. Cadê a cabeça dele? Toma, 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 toma. Foi. Ah, e dá pra eu voar atrás dele também, né? Eu não vou usar o arco de flash nessa batalha, porque eu tenho a espada de saque 10 e o arco não vai ter. Bom, ele tá descendo. Não vai ser agora. Nem ferrando. Dropo mais um. Foi. Pega tudo, 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 pega tudo. Dropo. Ah, entra no portal. Baia. Não dropo. Ó, tem outro item aqui. Vou deixar aqui pra quem quiser pegar. Enfim, vou derrotar vários dragões agora até dropar. Aqui eu acho que a batalha do Ender Dragon é uma coisa que já foi mais vista no universo. Então, é... Tome. Ó, ó. De segunda. Eu diria que... GG. Agora o Ender Dragon aqui. Legal. Enderman aqui. Depois eu arrumo aqui embaixo, tá? E agora eu vou ver se eu tenho algum outro mob legal pra colocar aqui na Linha dos Saros. Porque, por exemplo, Cavalo Esqueleto, não sei se tem algum local que nasce. Cavalo Zumbi, eu também não sei se tem alguma estrutura que faça nascer. Vou dar uma zanzada aí pelo mundo, dar uma voada por aí e vou ver se você acha alguma estrutura que tem algo diferente. Eu já até sei o que eu vou fazer. Vou pegar o Matridente, vou voar pra muito longe. Pronto. Tá bom. Vamos descer agora. E a primeira dungeon que eu parar vai ser o mob que a gente vai colocar lá com os mobs, sabe? Aconteceu algo. Aconteceu algo. Nossa, eu tô muito feliz. Eu tava conversando com o Mente, perguntando se ele sabia como uma estrutura que tinha Cavalo Zumbi, Cavalo Esqueleto ou Gigante. E ele falou. Olha, eu tenho uma ideia. Pega o negócio de coletar DNA dos mobs e vai em cima da minha fábrica. Tem vários episódios, vários dias que tem um esqueleto cavalo lá. Se ainda estiver lá, é só você duplicar o DNA dele e criar um spawner. E ainda está. Então, a gente vai conseguir o entropear desse mob aqui. Simplesmente, eu vou pegar o DNA desse cavalo aqui várias vezes, Cavalo Esqueleto. Com o DNA do Mob em mãos, um balde de experiência e uma semente, vocês já sabem o que acontece. Nós criamos comida de galinha. Com a comida de galinha, vamos na base da Dina. Descemos aqui. A gente veio no spawner de galinha dela. E cria ovos do criativo. No caso, o ovo de Cavalo Esqueleto. E bem aqui é onde a minha farm de mobs, que tem vários mobs que sempre estão nascendo para spawnar. Vou colocar para nessa área eu nascer Cavalo Esqueleto. E é bem fácil, na real. Aqui eu tenho dois tanques de XP e um dreno de XP. Isso aqui é XP que eu tenho guardado. Isso aqui é para arrancar a minha própria XP, já que eu tenho muitos níveis. Tudo aqui funciona de uma forma muito simples. A experiência vai ser arrancada de todos os tanques e colocada nesta máquina aqui. Que ela tem um molde de Jelly Baby, que é um bonequinho. Quando eu ligo a máquina, o molde vai gerar um bonequinho de experiência, como vocês estão vendo aqui. E esse bonequinho vai vir para cá. E essa máquina é um Entity Spawner. Um gerador de entidades. Que quando ligada, ela vai ficar tentando toda hora, constantemente, gerar um cavalo zumbi. Então, um cavalo esqueleto. E a única coisa que depende para ela funcionar é ter experiência. Então agora vai ficar 24 horas nascendo eles, quando tiver experiência. E se acabar, a sol fica aqui e se vai gerando mais. Fácil, né? Aqui fica adreendendo minha experiência também. O que eu acho que na real não vai ser preciso. E o melhor é que com um único ovo gerador de cavalo, ele faz isso infinitamente. Então eu tenho três guardadas que se precisar ainda. Legal, né? Bom, agora o único trabalho é ficar aqui assim, até dropar. O que dá para eu fazer também é acelerar aqui. Aí vai ser mais rápido. Dropou muito, dropou dois já. Uou! Bom, funcionou. Vamos quebrar a máquina. E aqui concluímos a linha dos mobs raros. Ih, gostei. E pode nem parecer, mas com todo esse tempo de vídeo, a gente pegou apenas 13 troféus diferentes. Não quero coletar mais. Passei pelo mundo normal. Fiquei derrotando alguns mobs e consegui alguns troféus interessantes que eu queria mostrar para vocês. A coleção está começando a aumentar. O mais legal daqui é que eu consegui o do Evoker. A gente estava tendo bastante dificuldade. E bom, como eu não estava gravando, para mim é grande sorte. Vocês acreditam que dropou de primeira? Mas se eu estou gravando, não. Se eu estou gravando, não dropa. Mas tá. Eu peguei de aranha, de creeper, de esqueleto. O esqueleto eu peguei na minha própria farm. Invocador. Ovelha. Peguei numa farm do Mente. Porco numa farm do Dino. Vaca, peguei no mundo normal mesmo. Lula no mundo normal. E galinha naquela farm da Dina. Ó, já tá mudando de cara isso aqui, hein? Eu vou ir buscar mais alguns. Tem alguns que eu estava de olho e achei bem legal. Por exemplo, eu vou até salvar os que eu quero. É, mas vai ser uma missão bem interessante. Vamos continuar ela, porque eu quero ver o que eu mais posso conseguir. Tem alguns mobs em específico que são bem improváveis de se conseguir. E que provavelmente eu nem vou tentar muito. Se acontecer, é legal. Se não, tudo bem. Como, por exemplo, um panda. Panda é um mob meio que raro de nascer. E eu acho que não vale a pena chegar ao ponto de fazer uma farm de pandas. Na real, não tô vendo nenhum panda aqui, né? É que como aqui é um servidor de Minecraft com mods, toda vez que algum mob vai nascer, ele disputa com algum outro mob de mod. Por exemplo, as formigas. Ó, chegamos a uma vila do deserto. O que eu posso tentar é aldeão. Não. 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 Sim. GG. Me recusa a derrotar um gato. Me recuso. É, essa vila aqui não tem camelos. Ó, mas o que eu posso tentar é pegar um peixe tropical. Nossa, eu tô com muita sorte. Eu acho que não derrotei nem 40 peixes direitos e eu consegui um também. E veio o Nemo, ó que bonitinho. Tá, esses dragões não adianta. Vaca a gente já tem. Porco também. Acabei de pensar aqui que a gente pode pegar o DNA do panda, se eu ver algum. Aí eu faço a mesma esqueminha do cavalo esqueleto lá. Na real, eu vou ficar com dois cotonetes aqui, porque eu posso pegar o DNA do panda e do ocelote. Ah, da bruxa também. Então, temos aqui já um troféu garantido de bruxa. E eu vou ficar andando aqui nessa floresta até eu achar panda, papagaio e ocelote. E pegar o DNA de todos. Aí vai ser realmente igual o cavalo esqueleto. Quer saber? Vamos fazer isso. Estamos aqui algumas boas horas depois. E eu fiquei com uma curiosidade. Como será que tem a nossa farm do avarite nesse meio tempo? E olha, temos 65 mil itens aqui. E já juntou mais 5 mil aqui. Eu acho que o grande resultado vem mesmo quando a gente ou tá aqui parado ou durante a noite. E durante a noite passa umas 12 horas, né? De qualquer forma, pegamos diversos outros troféus. Como slime, raposa, ocelote, panda, papagaio, abelha, piglin zombie, esqueleto híter, bruxa, esqueleto stray, afogado, aldeão, cavalo e peixe. Empainado, peixe? Vou clicar em todos pra ver o que acontece. Caraca! Sério? De tempo em tempo, se eu clicar, ele vai me dar uma cabeça de crânio. Caraca, que roubado. Ah, pera aí. Bom, vou parar de clicar depois desse que colocou água. Bom, de qualquer forma, agora a nossa coleção de troféus conta com mais de 36 troféus. Sendo deles, 4 chefes e um mob que, teoricamente, é impossível. Eu acho que isso deu uma bela embelezada no nosso museu. E se vocês quiserem que eu pegue mais troféus ainda, tem mobs de mod também. Ó, aqui são só os do próprio Minecraft. Esses são de todos que tem no mod. São muitos. E se vocês quiserem que eu pegue mais ainda, comente aí que nós faz o vídeo. Mas por agora, clica no vídeo que tá aqui na tela, que é muito importante. E vamos fazer agora um item mágico ultra roubado.